Ali naquele primeiro gol, você nem sabia o que vinha pela frente, você ajoelhou e chorou ali um pouquinho, né? O que passou na sua cabeça? Muita emoção, né? Acho que de você lembrar de tudo que eu fiz para poder estar aqui. Hoje foi um dia que teve um misto de sentimentos, em que eu fiquei feliz, eu chorei, eu fiquei ansiosa para começar o jogo. E acho que eu lembrei da minha família, de onde eu vim, né? E poder estar aqui é um sonho, é verdade. É verdade, eu me arrebento.